Música Muito bem, tá na hora do A.B. Esporte conforme o combinado, né, pós-rodada de ontem, estamos aqui pra falar sobre o campeonato pernambucano. Inclusive, surpresa na noite de ontem, né, Mestre? É, surpresa, né, verdade. Não é agradável, podemos dizer assim, né? O Jardim garantiu classificação central, terminou na terceira, não tão agradável, essa surpresa, essa novidade, o torcedor do central, terminou na terceira posição. Foi uma rodada interessante, a última da fase classificatória, agora começa o chamado, alguns que no linguajar do futebol permitam, o filé do campeonato pernambucano, né? É o seguinte, o central recebeu o Flamengo Carcovete do estádio Antônio Nassi. Bom, o resultado acabou não agradando muito ao torcedor, foi 0x0, o repórter Franklin Portugal e Arthur Oliveira acompanharam tudo e mostram pra gente. Este é o técnico Laelson Lima, depois do jogo. Trabalhou no sufoco, com uma virose. Tive realmente uma má disposição, né, uma virose. É, e parece que o central inteiro pegou essa virose. Até tentou engrenar. Mas não deu, isso não levou perigo, só que chutou pra fora. E o goleiro Geade não deixou Anderson Lesta comemorar nesse lance. Nem mesmo quando o Geade saiu errado, Lesta conseguiu marcar. Uma trave no meio do caminho, mas teve erro da defesa do outro lado também. E Jonatas, cara a cara com o Murilo, não fez festa. Grande saída de Murilo. O Flamengo precisava vencer com três diferentes e ter salto de gol suficiente pra tomar a vaga do central. Veio o segundo tempo e tinha esse cara no pé do ouvido do goleiro, o Murilo do central. Era o Alemão, torcedor do Flamengo de Arco Verde, que queria desconcentrar o goleiro na base da zoada. Dá pra fazer zoada pro goleiro, pro goleiro de CBR, ele vai fazer gol. Alemão, melhor se preocupar com o goleiro do teu time, rapaz. Jailson soltou a bomba pra cima de Geade. Altemar botou menos força, só que com mais dose de veneno na cobrança de balde. Murilo não se viu atrapalhado pela buzina de Alemão. Trabalhou o gol, mas quando precisou, olha o gol pra impedir o gol de falta de bobe. Despeza pra postar em rede social, Murilo. Zero a zero. E não rolou para os planos do Flamengo. E não vai pra fase decisiva do estadual. Todos os jogos a gente trata como uma final, por ser um time de jovens, né? A gente sonha com algo grande, a gente tem que dar tudo todos os jogos. A patativa se viu em dificuldade. A gente começou a ligar muito o jogo no primeiro tempo, muita bola lançada pra frente, e aí deixamos de jogar. E no segundo tempo nós tentamos jogar um pouco mais, e tudo deu um pouco mais de campo pra eles. E acabamos sendo com o resultado que a gente não queria. O central jogou e não convenceu mais de estar classificado para o hexagonal do título. E a partir de agora pode, de repente, repensar a forma de jogar. Pela partida contra o Flamengo de Arco Verde, o ataque sem resultados continua a preocupar. Vimos na sequência de dois jogos de sertão que castigou muito fisicamente a nossa equipe. E o empate, é claro que nós não estamos satisfeitos com o empate. Nós gostaríamos de ter vencido a partida, mas nós credenciamos para o hexagonal do título que temos classificado. Agora é pensar aquilo que está pela frente. Já é no próximo sábado, a gente fala detalhes daqui a pouco. Bom, antes, o Serra Talhada, né, que recebeu o Afogados, venceu a partida. Karen Diniz e Pedro Ângelo mostram como foi esse duelo. O sertanejo está despedida das duas equipes, por assim dizer, essa fase classificatória. O canhaceiro veio com vontade de vencer. Tanto que, com menos de um minuto de jogo, Thalisson aproveita a bola que sobrou de uma cobrança de falta e manda direto para o gol. 1 a 0 para o Serra. Só aos 14 minutos, o Afogados consegue chegar, mas a tentativa não deu certo. Em seguida, é a vez do Serra buscar o segundo, mas Renan está indo para fora. O Afogados perde mais uma chance nessa cobrança de falta feita por Bebeto. Foi João Lucas quem recebeu a bola, mas não conseguiu marcar. O segundo tempo começou com expulsão. Aos 4 minutos, o juiz não perdoou a falta cometida por Thalisson e o colocou para fora, deixando o Serra Talhada com um jogador a menos em campo. E foram quase 40 minutos, sem emoção nenhuma, até que o Afogados reagiu e tentou conquistar o empate. Mas não teve jeito. Final de partida, Serra Talhada 1, Afogados da Engazeira 0. Terminada a rodada final da primeira fase, agora as duas equipes vão para o hexagonal da permanência, onde a briga é para não cair para a segunda divisão. O Afogados agora vai trabalhar, vai forte, para brigar pela permanência. Agora a gente é outro campeonato que começa, todo mundo do zero, e a gente vai buscar permanecer na área do futebol pernambucano. Trabalhar, tivemos uma vitória importante para dar um ânimo maior, uma confiança para a rapaziada. Trabalhar para o próximo jogo de domingo, sabemos que todos os jogos vai ser árduo, e a gente espera dar uma sequência boa, junto com toda a lei, com toda a comissão, para que a gente venha colher o Sintura na frente. Aí então, esperar que as equipes façam o melhor possível para permanecer nessa chamada elite do futebol pernambucano. Quem está comemorando é a torcida do Belo Jardim pela classificação, o Belo Jardim jogou contra o América lá em Paulista. Vamos ver os gols da vitória do Belo Jardim. Olha só, o Belo Jardim se deu bem, aos 26 minutos do primeiro tempo, Belisco abriu o placar, isso mesmo, Belisco. Belisco, não é Belisco? 3-1 a 0, aos 33 minutos, Bruno Saccomani, batendo o perante e fez o segundo gol, sacramentando a vitória do Calango. 2 a 0, o resultado que faça o quê? O Belo Jardim, com o empate do Central, 0 a 0, ficasse em segundo lugar, e o Central acabou na terceira posição. E o legal, né, e os dois clubes, né, o Central e o Belo Jardim garantiram vaga para a Série P do Campeonato Brasileiro, né? Para a Série P do ano que vem, e o resto é uma vaga que vai ser decidida entre as equipes que estão disputando o exoclonal da permanência, essa briga que tem o Afogás, que tem o Serra Talhado. Bom, e domingo, aliás, sábado, já começa a segunda etapa. Vamos mostrar, então, os jogos. Onde o Central vai jogar na cidade, tanto o Recife, vai jogar contra o Esporte, sábado, 4 da tarde, na Ilha do Retiro. No domingo, tem jogo em Caruaru. O Belo Jardim recebe o Salgueiro no estádio Antônio Inácio de Souza, já está confirmado, 4 da tarde, e tem o primeiro clássico, do Pernambucano Santa Cruz, o Náutico, aliás, recebendo o Santa Cruz na Arena Pernambuco. Importante lembrar que dessas 6 equipes classificadas para essa segunda fase, chamado vilé do campeonato, 4 vão, então, passar para a semifinal e buscar o título da...